Fala pessoal do Novas Tecnologias Glauques aqui falando pessoal ontem eu gravei um vídeo mas não deu para gostar eu montando esse aqui ó ele tava só com um aqui né tava só com um aqui então esse aqui aqui tá chegando agora é a nossa torre de hidrogênio molecular tá bom ó essa aqui é nova não teve uma pergunta aí no canal né nosso irmão aí nosso amigo aí ele perguntou para se desse a mim é especificar mais aqui dá mais detalhes aqui então pessoal corta na minha cabeça aí então pessoal vamos lá o importante aqui né ó isso aqui ó é o seguinte é você vai colocar eu uso né eu uso aqui uma bucha né depois eu vou testar sem a bucha é sem arruelinha quer dizer de silicone que eu boto a mangueira de silicone e coloco depois eu vou fazer sem eu acho que ele vai funcionar sem ela mas como eu não fiz ainda sem para testar tá então vamos lá vai uma arruelinha de silicone depois vai arruela de inox aqui por baixo vem o olhau tá vendo o olhau aí ó esse cobre e depois que você coloca a porca tá de fora e de dentro você vai colocar tudo por aqui você vai colocar tudo por aqui arruela de inox tá nós 304 que eu tô usando aqui dentro é a mesma coisa pessoal lá eu coloco uma arruela de feito de de mangueira de silicone tá depois eu coloco uma arruela aí depois que entra a porta mas aqui tem que colocar primeiro né aí primeiro você tem que enfiar a porta depois arruela depois a mangueirinha a buchinha suor que você vai fazer aí silicone vai ficar nessa ordem aí tá bom ó então é isso que você vai fazer tá ó ó pessoal que segue no canal desse assim vai pegar luz né pessoal que segue aí é esperto pra caramba né consegue pegar e fazer e essa aqui ó essa aqui tá mais longinha um pouco das outras tá vendo ó ó essa aqui eu vou colocar como positivo e todas as outras cinco vai ficar ligado no pó negativo tá bom assim fica mais bonito tá fica mais fácil de você diferenciar depois você pinta o fio aqui de vermelho para você saber que que tá no pó positivo beleza então é desse jeito tá no mais é furar medir antes dá um pontinho furar mede com um olhão tá mede com um olhão antes para você saber se vai ficar muito perto ou muito longe então deixa aí igual eu deixei aqui ó tem mais ou menos uns 33 milímetros né é de cima da outra tá vendo aí ó vamos usar a matemática sagrada né que vai dar tudo certo então é isso aí tá gente ó não tem não tem segredo não tá aí você vai colocar suas hastes essa que eu tô usando tudo de 28 cm dá para fazer maior dá para fazer maior tá vai sobrar sempre um pedacinho de da haste de nós tá desse jeito que eu tô fazendo nessa medida como eu gosto de usar sempre matemática sagrada né sempre tá usando os números sagrados aí e por aí vai tá bom então eu gosto de fazer assim é bom aqui deu para eu pegar né então você vai você vai você vai montar desse jeito aqui você vai montar desse jeito é antes de você colocar a sua torre aí ó você cortou tá antes de você colocar ela aqui né se você colar primeiro para depois fazer fazer isso aqui vai ser complicado dá até para fazer tá tá já consegui mas você vai ter que vai ser bem mais complicado aqui eu coloco uma uma chave aqui por dentro uma chave 11 e a outra eu aperto aqui fora entendeu então fica mais fácil assim montar com ele assim desse jeito depois que você fez aqui colocou a água aqui ó colocou o tal coloca a água antes para testar para ver se está vazio não e aí você vai colocar borrachinha aqui aquela borrachinha passa silicone silicone tudo aqui antes ou segurança mete silicone em tudo aquele silicone de aquário que você compra um pouco grande você passa silicone tudinho aqui tá silicone silicone tudo aqui ó ó passa bastante no fundo também e aí você vai e fecha beleza é assim que eu faço tá gente é desse jeito então feito isso feito isso vai dar certo tá vai dar certo tô sentindo que a câmera tá um pouquinho longe deixa eu afastar a câmera aqui um pouquinho longe a câmera tava muito perto né então é melhor ficar longe pra eu chegar perto dela tá perto dela então isso aqui tá eu acho que tá tá bem explicado né pessoal eu acho que tá bem explicado né então feito isso você tá montando o seu aí vai conseguir tá esses são sentar mais pra cá esses são os meus votos feito isso que você vai precisar depois a gente tá colocou a fonte tá aqui ó a fonte tá mercado livre vende no shopping também deve vender essa fonte aqui mas essa aqui é uma das mais vendidas lá ela é de fútbol tá essa fonte que eu mando aqui ela é de fútbol tá novinha tá bom ela tem até seguro lá tá você compra um seguro lá de 6 reais tá é eu não vendo fonte tá gente eu compro para mandar junto o pessoal às vezes pede líquido no mercado livre eu mando lá mas é eu nem conheço o vendedor tá eu compro porque tá legal tá legal é boa é mais vendida os comentários são positivos aí por isso que eu compro e se eu indicar é porque tem muita gente comprando e tá indicando também tá esse aqui é esse aqui o que eu tô mandando ó eu vou mandar pra você o inalador novinho ó o que vem com capeta ó novinho tá ó de qualidade ok ele tem uma mangueira de silicone de dois dois metros tá dois metros é sério tá bom é isso aí vou mandar ele a fonte né ó esse aqui tá ligado já esse aqui é da Marisa lá do Rio de Janeiro ela tava preocupada você não ia mandar acho que tinha caído no golpe aqui não tem golpe não tá Marisa ó ó o seu tá na caixa tá eu vou mandar na segunda-feira igual eu te falei ela me acordou hoje ela me acordou ligando mandando mensagem né tô ocupado tá certo tem que tomar cuidado com a internet né tem que tomar muito cuidado mas aqui fez comigo tá feito aqui a novas tecnologias tá gente ó então tá aí ó ó o dela tá aí já tá na caixa aqui ó tudo aí ó tudo aí ó vai tudo tá então é isso e não esquecendo do filtro eu vou falar mais do filtro tá esse aqui é um filtro é é para quem vai ficar mais tempo inalando é mais indicado tá mas para água também tá vou te falar porque vai te dar mais segurança tá esse aqui já já tem dono tá esse aqui já saiu nosso amigo deixa eu ver aqui ó vou mandar um aqui ó vou falar aqui ó vou abrir aqui o WhatsApp aqui trabalho ó o Aloysio isso o Aloysio já 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 levou essa aqui ó que já é de dar esse filtro aqui já é isso aqui não gera hidrogênio que vai é tivesse for uma partícula aqui ó tentar passar entendeu na mangueirinha com junto com hidrogênio ele vai segurar tudo aqui é um filtro de água tá gente ó ó ó aí ó tem água aí dentro tem água aí depois eu vou abrir ele vou mostrar ele é simples se quiser fazer o seu também você vai precisar de dois espigão acho que eu mostrei no vídeo anterior e ele vai de uma mangueirinha que vai até no fundo aqui tá você vai colocar água até mais ou menos aqui nesse nível ele vai borbulhar aqui dentro então esse processo virar pra cá esse processo dele borbulhar tá e depois subir aí ele vai sair no outro então esse processo dele borbulhar aqui vai segurar essa água aqui ó ele vai segurar alguma partícula que vier tá então vai te dar mais segurança segurança ele é separado né para quem quiser agora se você quiser se você tá tá pedindo aí quem tá pedindo ele junto o filtro junto com a torre ó filtro junto com a torre você vai pagar preço de custo nesse que tá não vou te cobrar nada mais isso aqui ó só o material mesmo tá só o material nem trabalho isso aqui tá dá um trabalho montar esse negócio de ninguém você imagina é nem o trabalho vou te cobrar não tá isso aqui vai sair praticamente de graça tá vai sair de graça só vai eu vou cobrar só o material tem como não cobrar o material tá gente então entendeu né eu vou te falar tá então isso aqui esse aqui é separado a água eu tenho eu tenho um inalador aqui eu montei um meu gerador de hidrogênio mas eu quero eu quero só a o fio então você me chama aí e eu mando o filtro pra você beleza mano com a mangueirinha tudo bonitinho tal aqui eu vou escrever entrada e sair da entrada você sabe né entrada é onde que vai vim da torre vai entrar sair de onde que ele vai sair aqui vai hidrogenar sua água você vai hidrogenar a água ou inalar beleza então esse aqui é separado tá gente se você quiser separado também eu faço por encomenda separado junto com o a nossa torre de hidrogênio molecular né junto com ela ele vai sair aí para você aí a preço de curso tá bom é era isso que eu queria falar tá era isso que eu queria falar mostrar para vocês esse esse detalhe aí rapaz perguntou né ficou bonito né como que ele fica bonito olha gente fica muito bonito né aí ó agora é só fazer ligação né aqui ó você pode apertar colocar o fio aqui apertar você pode apertar eu vou soldar ele também né mas é legal você apertar esse aqui tem coisa que não é bom soldar não tá gente por quê ah não soldar é melhor tá mas se você ele foi feito aqui para apertar na pressão ó se você apertar aqui o frio da pressão ele não vai sair tá bom com alicate de bico ou alicate menor assim se tiver ele não vai sair mas se você tiver quiser de tirar ele depois ele sai mais fácil até igual a alicate de bico faz assim ele não quebra ele resistente aí você vai tirar o fio colocar de novo beleza então prefiro apertar ele somente tá e o e a e o pezinho dele tá eu vou colar com cola quente que depois igual eu falei no vídeo anterior se eu colar com cola quente depois que é mais fácil tirar o pezinho beleza então pezinho já mostrei também eu acho que é isso né olha eu tenho pessoal eu faço o aparelho de ozônio também tá eu faço aparelho de ozônio eu vou colocar mais bola ele para organizar eu tô tratando um gatinho vou fazer um vídeo e vou mostrar o gatinho de repente eu tiro foto dele não sei que ele é bem a isso né agora que tá deixando passar a mão nele tá eu tenho desde o início do ano que eu tô dando ação que tá ele e ele apareceu todo estrupiado tá de repente eu coloco vou fazer uma montagem eu fizer uma montagem eu coloco a foto dele aqui para mostrar para vocês ele aí ou como que ele vai começar tá de repente eu coloco a foto dele aqui ó ó tá ou um videozinho dele aqui passando aqui bem curto aqui não deixa eu chegar muito perto aí eu de repente eu faço uma montagem eu coloco ele aqui tá é eu tô colocando o azeite ozonizado tá então eu ozonizo óleos tem bastante vídeo aí mas agora acabou de fazer um comentário lá do gerador de ozônio tá então eu monto gerador de ozônio também por encomenda eu monto o gerador de energia escalar adiante o meu tá até aqui eu tava fazendo ontem ó agora eu tô com espaço no celular eu não sabia que eu tinha que desvaziar a minha caixa minha pasta da lixiga né então tá aqui ó ó o meu gerador de energia de ela de ela de escalar ó ó tá aqui ó ó bonitão né tá aí eu fiz ontem né desse isso aqui é muito importante tá gente isso aqui é muito importante porque ele eleva isso aí quem tá dentro da área da espiritualidade quem gosta de cuidar dessa área também e também é para a saúde mas ele também é um aparelho que gera energia taquiônica pesquisa aí sobre o aminotep aí na internet então esse aparelho aqui ele gera também energia taquiônica ele gera um campo muro de bloco tá e ele lacra né na verdade cria um muro de bloco e esse muro de bloco ele eleva a sua vibração e você se conecta com o espiritual o mundo mais espiritual mais leve né que a gente vive no mundo muito denso né o material nosso 3d aqui ele é muito denso tá então quando você eleva sua vibração você criou esse muro de bloco começa a gerar na bobina dele começa a gerar energia taquiônica né isso aí tem um efeito assim é na nossa matéria né tudo energia tá tudo energia se tem energia tem frequência se tem frequência tem vibração tá essa já falava isso há mais de 100 anos né pessoal não se tocou isso agora que a gente tá entrando nessa vibe tá então ele leva a nossa vida nosso campo vibracional e trata a nossa saúde a nossa matéria como a gente energia né se a gente for entrando a fundo você tem a a célula você tem a molécula você vai entrando vai entrando no mundo mais macro né depois micro aí você quando você chega lá no centro você tem elétrons aí você tem prótons aí você tem nêutrons aí você entrar mais adentro aí você tem quatro partes né e se você entrasse acaba achando um monte de nada né então então é isso é isso que a gente é pura energia tá a gente é por dentro dessa energia tem um fato ninguém sabe da onde que a gente vai que é os elétrons né eles ficam escampo de ano ali né e esse movimento e eles pulam né eles pulam né então a gente tem uma uma frequência né eles pulam quando eles pulam ninguém sabe que tá onde eles vão e volta a dizer a gente tá vezes aqui e a gente não tá ao mesmo o tempo e tudo energia né tudo energia do coração então esse aparelho aqui ele aumenta o nosso campo vibracional né por isso que eu falo que ele trata também é da nossa parte espiritual que é muito importante tá gente isso aqui meu corpo peça eu posso ficar sem o meu aparelhinho que foi o primeiro que eu fiz tá esse é o primeiro que eu fiz eu abri ele aqui para ver a minha jarra de leite se ela tinha secado ou não não secou nada tá gente tá aí bonitona e fica sempre cheirozinho com cheiro de ozônio porque o paescador dele que gera ozônio tá tá onde dá da frequência dele gera ozônio tá pulando então é isso né queria mostrar isso aqui para vocês é eu tô tratando igual falei do gatinho eu tô tratando dele com óleo ozonizado e tratando dele com óleo ozonizado tá azeite ozonizado na ferida se alguém tem ferida passa azeite ozonizado tá esse aparelho gerador de ozônio tomou de repente eu vou colocar eu vou falando de repente eu vou colocar as fotinhas do lado tá gente então chegar mais pra cá né para me colocar as fotinhas aqui ó na hora da edição ver se eu consigo colocar a fotinha e trabalhar mais o vídeo para ficar mais interativo aí quando eu falar pô parece aqui quando eu falar pô parece aqui então é isso é então eu tô cuidando dele ferida ferida também da gente mano tá é eu usei muito aqui no meu dedo ó ó meu dedo deu uma ó a minha unha deu uma encravada eu usei aqui ó é rapidinho mas também usei babosa tá gente é bom ter plantado no quintal babosa tá foi rapidinho tá eu trabalhando direto já viu né mas aqui ficou feio tá esse dia daqui ficou feio é então azeite ozonizado tá chegar mais pra cá de repente eu boto a foto azeite ozonizado é bom pra ferida tá gente até diabetes tipo 2 você passar azeite ozonizado agora você tá mandando mensagem que eu tô fazendo tratamento na ferida na perna dele e a ferida tá fechando né a gente tá fazendo tratamento na água fica mais intenso e vão na água bota a perna na água bota o ozônio deixa lá 45 minutos que eu tô borbulhando né o ozônio e falou que ele sente né a ferida ali onde tá a ferida fica puxando assim e tá fechando tá e aí durante a semana que ele faz vai fazendo curativo e vai colocando azeite ozonizado tá mas o tratamento dele não para ele tem lá os remédios que o médico tá receitando pra ele não para o tratamento não porque as pessoas só tem separar tratamento para fazer o natural então não recomendo tá não recomendei pra ele não vou recomendar pra ninguém continua o seu tratamento aí você faz o natural eu vou ir pro higiene o tratamento com o ozônio né ou com energia escalar então vamos lá é o que que eu tô aí ele faz a gente faz pulha lá né já vete por dois então o ozônio trata isso porque ele mata aquela bactéria que é difícil de morrer tá então é só o ozônio para matar aquele mesmo tá gente então o ozônio ele vai matando aquela bactéria a ferida ele vai ajudando a cicatrizar a ferida vai vai fechando vai fechando não é tão não é rápido tá é o processo é lento mas ele vai fechando a ferida vai fechando durante a semana passa azeite ozonizado e óleo de girassol ozonizado na perna toda que toca esse problema tá porque o o o o passar o o óleo de girassol na perna tudo para melhorar a circulação da perna a circulação do sangue da perna então o azeite ozonizado passando a ferida é uma beleza e aí passa ali o azeite a semana toda o ozonizado esse azeite que eu faço nesse aparelho que eu monto fica muito forte porque eu deixo ele quinze dias do ozônio se você não quiser deixar ligado durante a noite é só de ligar o aparelho à noite e ligar de manhã no outro dia e deixar o dia todo ligado tá faz isso duas semanas você vai ter um azeite aí cem por cento aí na pancada tá gente e aí é legal fazer assim porque é o processo natural já é lento então se você tem um produto natural mais forte ele vai funcionar um pouco mais rápido tá então tem casos que funciona muito rápido tá tem casos que vai funcionar muito rápido meu gatinho vou falar que ele é meu que ele tá ficando aqui em casa direto né é de repente vai a fotinha dele aparecer aí ou não tá gosto de barriga vamos lá é que eu tô fazendo tô passando pingando o azeite ele é muito caríssimo agora aí tá deixando até encostar a mão dele tô pingando o o azeite né na ferida dele tá bem feia tá metade da da perrinha dele tá papo assim que arrancou arrancou todo o couro todo o bicho pegou e pegou caí de ringue do bicho pegou e pegou o bicho já bate e ela comi gato tá e ele conseguiu se livrar do das garras dela mas ela arrancou é da da essa parte do antepraço vamos falar que antes de fazer esse lixo pegou essa parte todinha aqui e arrancou a ao couro todinho então ficou tudo aberto tá tudo aberto, vocês vão ver, eu vou mostrar na foto, aí tá feio, tá tudo aberto, mas o que que aconteceu, pra vocês que tem pet aí, né, o que que aconteceu, o mosquito ele vai posar, né, o mosquito posa, ele fica no mato direto, porque tem muito mato, o mosquito posou lá e deixou varejeira, e eu pingando o azeite rosalizado, eu pingando o azeite rosalizado, misturado com um pouquinho de óleo de girassol e de uma rosalizada, onde ele deita, na caixinha dele, que eu coloquei de papelão lá, eu fui olhar o pano dele, porque tem que ficar trocando o pano, porque fica melejando aquela coisa, aquela coisa toda, né, gente, aí eu fui trocar o pano, quando eu vi no fundo da caixa, assim, tava cheio de varejeira, a varejeira saiu, viu, varejeira, né, então a varejeira que tava ali na ferida dele, ela não aguentou o azeite rosalizado, o azeite muito forte, e como ele é bactericida, né, ele expulsou, ele expulsou a, a, aquela varejeira, né, de dentro do, da ferida dele, e a ferida dele agora tá bem vermelhinha, tava tudo, tá morrido, tá, agora tá só ver, muito vermelho, né, A situação do sangue tá muito boa, ele tá muito vermelho e Tá começando a cicatrizar, né, então o azeite, ele é muito bom, eu não sabia Que ele expulsava a varejeira da ferida, se tiver alguma varejeira ali no lugar, ele expulsa, né, o azeite rosalizado expulsa, então eu não sabia disso, eu não sabia, eu fiquei assustado, porque eu vi muita, né, tinha muito, batia a caixa, eu vi tudo, eu fico pingando o óleo rosalizado, Pra ele ter que dar dormir ali, onde tá pingar, onde tá o óleo rosalizado, a história dele é arrastar ali, já pega o óleo, né, tapada no corpo, e vai ozonizando ele todo dia, então é isso, eu tô dando água hidrogenada pra ele, uma novidade, água magnetizada, tá, gente, eu tô magnetizando a água pra ele, tá, tem um processo aí, a novidade do canal, Eu vou começar, já tô estudando isso um tempo, tá, vou fazer pra mim aqui, material já tá chegando, quem quiser, tá, quem quiser, ah, eu quero, eu quero água magnetizada, é um processo que é automático, não precisa de usar energia nenhuma, tá, e quando você magnetiza a água, a água tá dura, a nossa água que a gente toma, a gente consome uma água dura, quando ela tá magnetizada, Você ioniza ela, ela abre, a molécula dela, ela fica uma água mais molhada, tá, não sei se você já percebeu quando você bebe água, e bebe muita água, e continua com sede ainda, já percebeu? Você bebe água, às vezes você bebe muita água, assim, então continua com sede, então é isso, é água dura, tá, a gente bebe a água dura, então a gente precisa de uma água, a água dura fica com a molécula assim, tá, e quando você, é, uma água mais molhada, uma água mole, a molécula dela fica aberta, assim, entendeu? É isso que acontece, então a água magnetizada vai ser uma novidade aí do canal, tá, fica de olho no canal, o vídeo fica muito grande, mas é muita informação, pessoal, é muita coisa boa, e a gente pode fazer na casa da gente, a gente cuidar da nossa saúde, cuidar dos nossos animais, cuidar do pet aí, cuidar da família, tá, com esse tipo de tecnologia natural, tá, gente? Então, tá aí, eu tenho aí, agora, a novidade que a gente tem é o nosso gerador, nossa torre de hidrogênio molecular, tá, tá aí, ó, essa torre de hidrogênio, quem quiser, tá, ó, quem quiser, chama aí, tá, chama aí que a gente monta, que já tá mandando pelos floreiros, sabe? Eu gosto de testar bastante, tá, eu gosto de testar bastante, então, é, igual a nossa mãe, a Marissa, ela tava preocupada, né, de levar do copo, pessoal, nem, 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 nem mais isso, pode vibrar no bem, tá, no positivo, então, tá aí, ó, esse daí é o filtro, tá, gente? Eu tô fazendo separado, tá, não esquece de deixar um like no vídeo, não esquece de deixar um like no vídeo, se você gostou, tá, compartilha esse vídeo com mais pessoas, pessoal da sua família que precisa dessas informações, tá, compartilha isso com mais gente, tá, e não esquece de deixar um like, tá, deixa um comentário aí, se você gostou, tá, comentário positivo pra gente, que aí eu fico mais animado e venho fazer mais vídeo aqui, tá, gente? Então, quanto mais, tá, comentário positivo, quanto mais gente já tá em contato aqui, ah, tá, e se você tiver com dúvida, você tá montando aí, igual o nosso amigo, mas é muita gente que tá perguntando, tá, gente, às vezes eu não respondo na hora, mas eu sempre respondo, tá, gente, eu sempre sento aqui, pego o celular e vou respondendo todo mundo, tá? Então, se você tem alguma dúvida, se você tá montando, ou se você quer falar comigo, manda mensagem no WhatsApp que eu respondo todo mundo, beleza? Fica à vontade, eu vou ficar por aqui, esse foi mais um vídeo do canal Novas Tecnologias, tá, vídeo novo aí, quase todo dia, né, um vídeo novo, até mais aí, até o próximo vídeo, valeu, não esquece de deixar um like, tá, deixa o like, fui, até mais. Tchau, tchau.